A luta por respeito e igualdade é um marco, né, nesse dia 28 de junho, quando se comemora o Dia do Orgulho LGBTI. É uma luta que vem sendo travada há muitos anos, inclusive a partir de 1969, de um movimento que surgiu nos Estados Unidos e que deu origem a essa data, essa comemoração. A gente vai falar mais sobre isso, a origem, né, desse movimento todo, com o Marcelo Lima, que é presidente da Adonis, a associação, que é uma associação que atua em defesa, né, dos homossexuais, de Sergipe, todo esse público LGBTI. Fala pra gente dessa data primeiro, por que que surgiu, né, o 28 de junho como uma data marcante pra esse público. Então, é uma luta histórica, onde o bar Stanwell, que era frequentado por gays, lésbicas, ele foi invadido por policiais americanos, fazendo uma batida, porque o preconceito também já era grande. E aí os homossexuais, as lésbicas, iam pra um espaço que pudessem namorar, curtir. E nesse dia, dessa grande invasão, eles reagiram. Eles pediram liberdade, eles pediram a paz, o mundo, a liberdade. Foi quando surgiram as paradas LGBTI no mundo, que começou em 1970, após a Revolução Stanwell. Por isso que hoje é o dia do orgulho, que nós temos que mostrar a cara, mostrar quem somos, porque nós precisamos mostrar a nossa cara e dizer que somos cidadãos de direitos e merecemos respeito. Então, esse dia é um dia muito importante para toda a comunidade LGBTI. E aqui em Aracajou, dia 25 de agosto, a 18ª parada do orgulho LGBTI, comemorando os 50 anos da Revolução Stanwell. Você acha que tem mais o que comemorar ou mais o que lamentar? Porque a gente ainda tem muitos casos ainda de mortes, de perseguição, muito afronta aos direitos da pessoa. Então, eu queria que você fizesse um balanço disso. O que é que você considera, nesses 50 anos, por exemplo, o que é que vocês conquistaram e o que ainda tem muito a conquistar? Olha, apesar de dizer que estamos comemorando, é realmente importante a pergunta que você fez. Por que ainda no mundo somos assassinados diariamente? O Brasil ainda é campeão. A casa 16 horas, um LGBT é assassinado. Mas nós também temos que celebrar a vida, porque nós existimos e precisamos resistir para poder existir. É motivo de comemoração, embora que preze as violações de direitos humanos, mas hoje, por exemplo, nós temos uma vitória importante. Aprovamos a LGBTfobia no Brasil? Isso é de comemorar, sim. Isso vai inibir os crimes LGBTfóbicos. Apesar de toda a contradição histórica, é importante mostrar a cara e dizer que precisamos comemorar o Dia do Orgulho LGBTI no mundo. E aqui em Sergipe, você falou dessa programação para agosto. Vocês têm outros eventos relacionados a esse dia? Dia 19 de julho, no Centro Cultural de Aracaju, lançamento da 18ª Parada, onde começa uma série de atividades com debates, falas importantes da militância de todo o Brasil que vem aqui para o lançamento. E é uma comemoração durante o mês de junho, julho todo, até chegar o dia final. Muito bem, Marcelo. Mais uma vez, obrigada. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo com essa associação. Outros também líderes de organizações que estão nessa luta. Parabéns por todo esse trabalho de vocês. E obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.